E aí, gente, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Quem gosta de séries de terror, comenta aí, mano, e deixa muito likezão no vídeo pra fortalecer. Ai, ai, voltando aqui da padaria, comprei uns pãozinhos top da balada. Ô, irmã! Bora, chegou a hora da comida aqui, ó. Júlia! Júlia? Você tá bem? Não. Por que não? Porque eu não quero estar bem. Oxe, por que você tá revoltada da vida? Nada. O que você quer? Eu vim trazer pão aqui pra nós comer aqui, ó. Vem cá comer um pãozinho aqui, ó. Pãozinho com manteiga na chapa. Aqui, ó. Pãozinho. Deixa eu pegar a manteiga aqui no chão. É, porque fica no chão mesmo, né? Aqui. Pronto. E aí, como que foi o seu dia hoje, irmã? Fiquei deitada. Só ficou deitada? É. Bora sair pra jogar bola comigo ali, ó. Aonde? Eu achei um lugar muito top pra nós jogar a bola. Aonde? Aonde? É. Você não precisa saber na onde que é, porque é um mistério, tá bom? Então vamos. Não, vamos comer o pão primeiro aqui, oxe. Ixi, saco vazio, não para em pé não, menina. Come o seu pão aí inteiro aí, ó. Oxe. E aí, você faz um suquinho de goiaba pra nós aí? Ah, eu não. Faz você. Nossa, o que custa? Custa meu tempo. E o meu? Ah, você faz o que da vida? Eu tenho que limpar a casa, porque a mãe só vai trabalhar cedo, eu tenho que ficar limpando a casa, porque você só fica deitado no sofá. Eu não fui na padaria agora? Ah, a padaria aqui do lado, você andou o quê? Um metro e já chegou lá. Um metro? Trinta metros? Não, um metro você andou e já chegou lá, porque a padaria aqui do lado é nossa vizinha. Me respeita que eu... Eu não vou comprar mais pão não pra você, viu, sua folgada? Eu vou e compro então, mãe. Não depende de você, depende da nossa mãe. Eu dependo da nossa mãe. E vai comprar o meu também, tá entendendo? Ah, eu quero o meu pão com manteiga. Oxe. Deixa eu terminar aqui. Ó, eu só vou logo mandar o papo real pra tu, tá? Papo real? Acho que você não ficar me irritando não. O que que é isso aí? Tá vendo? Porque é uma panela gigante. Panela gigante? E vamos logo, senão eu não vou querer ir. Ó, eu quero jogar uma bola aqui, tá vendo? Ah, você acha que só você sabe fazer isso? Pega a bola, toma. Sai fora, moleque. Vai, bora logo. Deixa eu ir na frente que eu vou te mostrar. Vai, fica aqui no meu lado. Então, o papo é o seguinte. Hum. Lá é um lugar muito secreto. Ninguém pode saber que a gente vai jogar lá, beleza? Tá bom, ué. Vamos lá. Oxe, tem umas coisas largadas aqui no chão aqui, ó. Toma cuidado aí, menina. Que isso aí? Então eu peguei sem querer. Oxe, o que que você tá tirando no rapaz ali? Eu não tirei ninguém, você tá doido? É, certeza? Sim. Oxe, então vamos lá, vem cá. Por onde mesmo que é? É, por aqui, por aqui. Pode vir por aqui, ó. Me segue aqui. Ah. A última vez eu tava jogando bola lá sozinho lá, só que é meio estranho lá jogar sozinho, sabe? O... Júlia, por que você tá batendo no rapaz aí? Não, não tô fazendo nada não, tô fazendo nada não. Certeza? Absoluta. Ah, então vamos lá, então. Bora. Então, o negócio é o seguinte. Não conta pra ninguém, pras suas amigas, viu? Principalmente aquela Ana lá, que você fica contando tudo pra ela. Ah, eu não vou contar nada pra ninguém, não. É aquela bafo de onça. Bora. Mina feia. Que saco. Ah, e os seus amigos? Ah, meus amigos é tudo bonitão que nem eu. Parece tudo um gorila. E você? Parece um... um chimpanzé americano. Ah, é longe? É muito longe? Não, é aqui do lado aqui, ó. Aqui do lado do cemitério? É, é do lado, é do cemitério. Vem, entra mais aqui no cemitério aqui, ó. Tô entrando. Bora aqui, ó. Oxi, olha isso aqui, que engraçado esse formato. Oxi, parece um sorvete. Não, parece que parece um cogumelo. Lembra aquela vez que a gente achou aquele vermelho no chão? Lembro. Não parece um pouco? Então, é aqui, ó. Que tal a gente... Nossa, esse aqui parece o seu, ó. O quê? Por que, meu? Eu não tô morto? Ai, gente. Vai ser assim, ó. Você fica desse lado, você fica aqui, ó. Fica bem aqui, assim. E eu vou ficar do outro lado. Se chuta pra mim, eu chuto pra você, beleza? Oxi, como assim? Ah, a gente tem que adivinhar, mas que a bola vai cair. Aí você chuta. Mas, ué, onde é que é o negócio? Mas nem chegou. Aqui, ó. É aqui mesmo. Aqui? Ó, vou chutar aí pra você, aí, ó. Toma, criança. Peraí, toma. Oxi. Vai, eu vou chutar pra você. Eu vou chutar pra você. Calma aí, calma aí. Calma aí, Júlio. Quem que é você, moço? O que que é? Eu sou o dono desse aqui. O que que tá acontecendo? Esse é o dono daqui? Como assim? Eu olho os mortos. Vocês estão incomodando os mortos. Nós estamos incomodando quem? Se tá morto, o que a mãe vai incomodar? O que você tá fazendo aqui? Quem é você? Eles querem descansar. Eu sou o Creighton. O Creighton? Sim, o Creighton. Oxi. Ó o que eu faço aqui com os mortos, ó. Toma. Que isso aí? Pera aí, Júlia. Pera com isso aí, Júlia. Ó, o que eu faço com ele, ó. Ó, o que eu faço. Você tá de repente. Você tá... Eita, eita, eita. Tá tremendo aqui. Como é que eu tenho que ir embora? Vem, irmão. Meu Deus, Júlia. O bicho tá tremendo ali, ó. Que engraçado. Meu Deus, Júlia. Ele parece que estava com o derrame. Tá com o derrame? Tá louco, Júlia? Que engraçado ele. Calma, 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 calma. Vamos se esconder aqui, ó. Você tá com medo? Nem dá medo. O bicho tava se tremendo tudo ali, ó. Tá louca. Nem dá medo. Ele é engraçado. Ele tava... E por que você falou pra correr, então? É porque, né? Só pra ter certeza, sabe? O... É... Vocês ainda vão continuar ficando aqui no... Não. Faz de novo aquilo lá que você fez. É que isso é muito engraçado, sabe? Aquilo lá... Vou dar uma bolada nele. Apeita, menina. Ah, não. Cara, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Calma, calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Ai, se esconde. Se esconde. Cadê ele? Cadê ele? Não sei. Ele tá procurando nós ali. Esses meninos me batam muito forte. Cadê esses caras? É? Oxe, nós nem batemos na situação com ele. Ele tá louco, ele. O que é isso na sua mãe, Júlia? Sei lá, eu achei que... Júlia. Júlia acabou de bater numa menina. A menina caiu no chão. Meu Deus. A menina caiu no chão. Ah, você agora vai ser minha. O que? Venha. Como assim vai ser dele? Sei lá. Ele sequestra pessoinhas? Sim, mas esse aqui é louco. O teu jaxim vai gostar de você. O que? O que? Deu... Já biroca? O que? É. Suco? Oxe. Eu acho que eu vi alguém aqui. Não, não viu não. É um pássaro. Pássaro? Odeio pássaro quando é você, pássaro. É um gato preto. Vem cá, menina. Vem cá, menina. Eu vou pegar outra pessoa. Vem cá, menina. Vem cá, menina. Vem cá, menina. Vem cá, Júlia. Vem rápido. Calma. Espera eu. Oxe. Meu Deus. O bicho tá vindo aí. O tremedeira. Vem. O que que tem? Vem se ele vir. Ele é engraçado. O tremedeira vai pegar nós aí, doida. Oxe. Vamos entrar nessa casa aqui, ó. O que é que esse negócio vai? Oxe. Oxe. Calma aí. Vem cá, Júlia. Entra na casa aqui. Vem. Tá, tá. Onde que entra? Vamos entrar aqui nessa casa aqui, ó. Sobe, 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 sobe. Vamos lá. Bora subir. Bora, bora. Nossa, que coisa. Oxe. Nossa, que casa assustadora, ó. Cheio de teia de aranha. Tudo véia, feia. Tudo estranha, né? Parece que tá tudo abandonado aqui. Nossa, tudo escuro aqui também, né? Tô ficando com um pouco de medo. Então vem, vem, vem. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui? Não, pera aí. O que que tem pra cá aqui? Não sei. Calma, calma. Sem fazer barulho. Nossa! O que que tem aí? O que foi? Oi. Eita, pera. O bicho tá aqui, ó. O bicho tá aqui. Olha aqui em cima. O quê? Oxe, que tanto de sujeira aqui. Nossa, que casa suja. Ô, Júlia, ele tá aqui, Júlia. Eu vi ele ali, ele tava na porta ali embaixo. Vem pro telhado, vem pro telhado. Não, se esconde aqui. Aí? E aqui ele não vai, gente. Vem. Ai, não. Tô muito cansado. Oxe. Oxe. Eu vou dormir um pouco. Oxe. Eu vou dormir um pouco. Ele tá no chão. É, ele tá no chão. Vamos passar de fininho, vamos? Vem devagarzinho. Calma. Sem fazer barulho. Ai, meu Deus. Para de correr. Para de correr. Priança. Ai, tá falando aqui. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Volta pra casa. Volta pra casa. Você não viu. Não que voltar pra casa o quê? Tá louca? Você tá louco, bicho aí, do mal. Ele é mão do mal. Não sei que voltar pra casa. Mas e minha bola ficou ali? Corre. Meu Deus. Corre, corre, corre. Corre, Júlia. Corre pra cá. Corre, tô corrindo. Tô corrindo. Tem uma moça, um cara saindo correndo aí também, vem. Vem agora. Pronto. Vem, 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 vem. Bora, bora. Eu vou pegar vocês. Eu falei que era pra gente voltar pra casa, seu povo. Vamos voltar pra casa então. Daqui a pouco nós vai ver o que nós faz. É melhor a gente ficar sem bola mesmo. Tá louca nunca? Aquela bola foi 10 conto. Corre. Depois compra outra. Não, não, não. Tá louca, hein? Vai, deixa eu ver. Será que ele vai vir até aqui? Não, ele parou de seguir a gente. Isso, continua. Vem cá, vamos voltar pra casa aqui. Meu Deus do céu, cara. Tô com muito medo, Júlia. Não precisa você ficar com... Melhor a gente desistir dessa bola. Não, a gente vai voltar lá hoje de noite, quando ele estiver dormindo. Mas e se ele não estiver dormindo de noite no cemitério? Você tá louco? Se de dia o bicho tá assim, imagina de noite. Não, de noite ele vai estar dormindo, confia. Vou só descansar um pouquinho aqui no quarto. Aí mais tarde eu te chamo, beleza? Ai, não acredito. Ai, deixa eu descansar. Vou contar tudo pra Ana. Ana, você não sabe o que aconteceu. Ai, meu Deus do céu. Meia-noite naquele dia. Ai, 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 pronto. Acordei aqui de noite já, mano. Que horas que deve ser agora? Meu Deus do céu. 11h49. Ô, Júlia, cadê tu? Júlia, acorda aí, Júlia, acorda. Você tá morrendo, hein, filha? Rasgada, hein? Ah, o que não tá acontecendo? É agora, é a hora. Vai dar meia-noite, bora lá. Hora de comer. Que hora de comer o quê, menina? Vamos lá buscar a minha bola lá na... Pão. O quê? Ah, o pão já acabou faz tempo já. Bola só do Cleitinho. Quem? Quem é Cleitinho? Ninguém, ninguém não. Ah, esse tá namorando o Cleitinho da escola, é? Não tô não. Vou contar pra pai e pra mamãe. Não tô não, namorando com ele. Se você contar, eu falo que você esse dia eu tava beijando a Manoel. Ela nem beijei ela, ela só me abraçou. Não, eu vi sim a sua boca grudada com a boca dela. Ela tava passando mal, eu tava tentando ressuscitar ela. Que mentiroso, eu vi muito bem, tá? Então você não tá nem louco de contar o meu lance. Então se você não contar, eu não conto. Mas quem disse que eu ia contar? Você que começou contando. Então bora lá, recuperar a minha bola, vamos. Olha aqui, olha a escuridão que tá esse negócio aqui. Vai na frente, né? Pelo amor de Deus, vizinho, oxi, vai se ferrar. Oxi, calma aí. Hora dessa ficar infernizando os outros aqui. Deixa eu ver, meu irmão. Oxi. Pelo amor de Deus, né? Mas você viu pra onde que a bola foi? Não. A última vez? Eu só lembro que eu chutei pra você, depois você chutou pra mim. Oxi, mas eu não lembro de... Depois que o cara chegou lá, eu não vi a bola passando. Oxi, e agora? Meu Deus do céu, cara. Ai, minha bolinha, meu Deus. Eu tô com um pouco de medo. Oxi, aqui foi... Ai, eu não tenho nenhuma luz, tá mó escuridão. É verdade, hein? Mó escuridão aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Oxi, o carro dele tá aqui parado. Ainda, né? Porque talvez você não mais ver. Tava aí ainda. Tava aí ainda? Tava. Bem aqui? Bem aí. Vamos entrar, vai. Então, o que? No carro? Na casa. Ah, ouça, que carro bom esse daqui. Ah, é na casa? Sim, é na casa, burro. Calma, calma, devagarzinho, devagarzinho. Oxi, o que você tá olhando aí? Não, tô vendo, né? Você vai ser seguro, vai primeiro. E eu vou primeiro? Você é mais velha. Se você não voltar, tá suave. Então, oxi... Mais velha, né? Meu filho, você tem que me respeitar, sabe por quê? Porque eu já sou mais velha que você. Então, isso significa que eu posso beijar o Cleitinho, sim. Você que não pode, que só tem 15 anos. Eu posso beijar quem eu quiser. Ah, vai se ferrar, amiga. Oxi. Você fica na sua aí, viu, Júlia? Hum. Oxi. Você tá bem, filha? Por que você tá encarando a parede aí de novo? Nada não, hein? Nada não. Ah, bora entrar aqui. Oxi, o cara tem uma máquina aqui de chocolate aqui na casa dele, ó. Calma, melhor a gente não mexer, melhor. Balança ela, balança, balança pra cair o chocolate. Não, para, para. Tá fazendo um bom barulho, para. Melhor a gente subir lá em cima logo. Lá em cima? Vai, bora por aqui por fora, ó. Vem. Por fora? Por dentro é mais perigoso. Oxi, mas a casa dele é muito estranha. Tem muitas saídas e entradas e buraco. Ih, por fora. Tá pra entrar por fora, por dentro. É, você viu? Calma. Vamos ver. Aqui em cima. Mas aqui, a gente não chutou a bola pra cá. Por que você tá vendo aqui? Deixa eu ver. Oxi, que zona que é aqui, né? Mano, a casa dele é muito bagunçada. Olha isso. É, amor. Coisa estranha que tem por aqui. Ah, mas vamos descer. Já dá pra ver que por aqui não tá. Vamos descer. Vem, vem, vem. Você não viu nenhum bicho aí, ó? Vem por aqui. Deixa eu ver aqui no quarto. O que era aquilo, cara? Aqui não tá. Aquilo aqui, você tá bem? Não, tinha um bicho ali, ó. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Não tô vendo nada. Não viu? Não. Certeza? Eu acho que você tá com tanto medo que você tá tendo alucinação, hein? Lógico que não. Não tenho medo, não. Eu sou muito homem. Eu tô vendo a coisa de verdade ali mesmo. Nossa, olha essa camona. Será que ele dorme aqui? O louco, hein? Mocamona. Nossa, dorme no sofá. O quê? E eu, que ele dormo no chão. Você tá reclamando? A gente nem viu seu pai e a mãe já tinham chegado, né? Eles chegaram? Essa hora? Nem chega não, ó. Tá bom cedo. Eles chegam só duas horas da manhã, só. Agora é meia-noite. Olha aí. Você viu, né? Não. Você não viu? Não. Eu jurava que era um pássaro, mas ainda bem que era. Um pássaro daquele tamanho? Um bicho feio daquele? Hum, deixa eu ver aqui. Oxe, eu acho que ela chupou a orelha da lenda. Você lembra daquele dia lá? Ah, eu lembro. Você chorou muito. Eu chorei? Tá doida? Ficou chorando que nem um bebezinho com medo. Eu nunca chorei com essas coisas, não. Eu sou muito é homem. Ai, meu Deus. Ficou chorando. É. O que é aquilo ali? Nossa, eu não vi. Você vai rolar pra fora. Você vai pro mesmo caminho que o bicho? O bicho não veio pra aqui? Certeza? Meu Deus do céu, cara. Calma aí, Júlia. Júlia, não fica longe de mim, não. O que é isso? Você tá com medo? Não, tô não. Tem certeza? Eu não tenho medo, não. Não, não desguda de mim, não. Você tá com medo, né? Não, eu não tô com medo, não. Oxe, pra que eu teria medo? Eu sou o maior forte. Não é, não? O que foi? No 3 a gente corre, tá? 3! Corre, menininho! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você viu aquilo? O bicho tá diferente. É o chupurilha? Ai, meu Deus. Eu tenho medo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, parece um demônio. Ai, querido. Tá atrás de mim aqui. Ai, meu Deus do céu. Pode pegar ele, bicho. Pega ela aqui, bicho. Olha aqui, você não vai pegar meu irmão, não. Tá entendendo? Se quiser pegar ele, pega eu. Isso aí, pega ela. Pega... Quê? É. É, ô, Júlia, você vai... Pera aí, pera aí. Ele tá tremendo? Não, vem aqui. Pera aí, bicho. Espera só um minutinho aqui, tá? Rapidão. O que foi, Júlia? Como assim pegar eu? Você tá louco? Ué, antes você do que eu, né? Você tá louco? Não é assim que funciona a lei da natureza. Não, não é assim. Antes você do que eu. Você é mais grande, tem que me proteger. Eu tentei ficar ali, te proteger, pra pegar eu, não você. E você falar que é pra pegar eu mesmo? Você tem que me proteger. Era pra você ter vindo aqui e ter me ajudado, seu mundo. Olha aqui, bicho. Oxi. Bicho. Ô, moço feio. Pode pegar ele, tá? Porque, ó, já tô cansada desse menino. Ele bagunça a casa inteira e depois quer vir de graça, é? E você, que não faz nada o dia inteiro. Fica só coçando lá, falando telefone, metendo no zap zap. Eu não faço nada o dia inteiro. Quem que limpa a casa? Você. Eu. Não, eu. Você não faz nada. Você tá louco? Batendo no meu irmão. Você tá louco, menino? Vem aqui, vai. Mentira, pode pegar ele. Não, não, não. Pegar ele, pegar ele. Pegar ela. Meu Deus do céu. Sai fora, moleque. Me larga. Meu Deus, o bicho pegou ela. E agora? Ai, meu Deus do céu. Eu vou atrás da minha bola? Oxi. Vou falar pra mamãe e pro papai que ela foi pros baile. Oxi, vou procurar minha bola aqui, mano. Meu Deus do céu. E agora, cara? Ai, meu Deus do céu. Tô sozinho aqui de noite. Era pra mim ter ficado coelho, né? Era pra mim ter ficado sozinho. Ai, agora eu tô com medo. E agora o que que tá? Meu Deus do céu, cara. Cadê a Júlia? Ah, vou pular aqui. Meu Deus. Nossa Senhora. Como que eu vim parar aqui em cima? Oxi. A casa dele aqui é muito estranha mesmo, hein? Calma aí que eu vou procurar ela por aqui. Júlia. Ô, Júlia. Cadê você, Júlia? Cabeça de tomate. Apareça. Júlia. Aparece, menina. Meu Deus do céu. Nós não podemos ficar brincando. Júlia? O que? O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui, né? Você estava bem, porque você não sabe se cuidar. Eu sei me cuidar muito mais que você que sabe se cuidar. Eu sei. Você não sabe se cuidar. Eu sei. Você que não sabe se cuidar. Então, o bicho conversando e a gente entrou em um acordo. Que tipo de acordo? Eu te dei pra ele. Tá louca? Mas como assim você me trocou por uma bola? Sim. Não. Eu que vou trocar você por uma bola, sua menina. Eu já tava... Eu já conversei lá com o bicho. E o bicho falou que já te aceitou já. Ele vai me dar a bola e você vai ficar lá. É verdade isso, bicho? Olá, minha... Não. Não? Na verdade, eu quero negociar com você. Negociar comigo? Ah, coisa boa. O que você quer negociar? O que? Fala pra mim. Eu quero ela por uma bola. Oxe, eu não. Ah, pela bola? Que machismo é esse? Sim, mas a bola é pouca. Não. Não pode. Um skate ainda? O louco. Pode pegar ela lá, melhor. Pode pegar. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero que você me faça isso. Não, volta aqui que eu vou te ajudar aqui. Eu vou te amarrar aqui pra você. Ele vai embora logo. Vem cá. Ai, meu Deus do céu. Vai. Você quis me trocar aqui? Olha o meu skate aqui. Muito louco aqui. Olha. Isso é louco, cachoeira. Oxe, ela tá fugindo? Não vai fugir, não. Eu já troquei você, hein? Cadê minha bola, bicho feio? Cadê minha bola? A sua bola está no portão lá embaixo. No portão? Na entrada? Sim. Ela tá fugindo ali. Olha lá, pela janela lá. Pode deixar ela correr. Júlia, você tem que ficar, Júlia. Eu ganhei um skate aqui, ó. Eu não acredito que você fez isso comigo. Eu ganhei um skate top aqui. Você acha que eu não vou querer trocar? Oxe. Que saíram voando? Uuuuh. Oxe. Ai, meu Deus. Não, não. Corre. Ai, socorro. Quem me ajuda? Ninguém vai te ajudar, não. Acorro. Tem um bicho feio atrás de mim. Ixi, mó dó. Vou voltar pra casa de skate. Ninguém mandou ela querer me trocar por uma bola. Agora eu troquei ela por uma bola. E pelo skate muito louco. Vai ficar aí sendo perseguida pelo bicho pro resto da vida. Oxe. Vou falar pra minha irmã. Vou falar pra minha mãe. Ô mãe, faz uma irmã nova pra mim que agora eu vou ser o mais velho. Aí sim, coisa boa. Ó. Ai. Meu Deus do céu. Deixa eu voltar pra casa a pé mesmo. Meu Deus. Ai, quebrei minha cara ali, mano. Meu Deus do céu, Berg. E aí, gente. Beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pra vocês. Os Mito Aslander que vai virar um piolão, mano. Deixa muito likezão. Se inscreve no canal se você for novo. Compartilha o vídeo com algum amiguinho seu aí. Me segue no Instagram. RoboGustavoMarinho2. O link tá na descrição aí. É rápido. É fácil. Totalmente de graça. Quem puder virar membro, apenas R$1,99. Vai ajudar demais o canal a se manter. E quem chegou até o final do vídeo, quer ganhar um coraçãozinho no seu comentário, mano. Escreve fantasma aí nos comentários. Vai ganhar um coraçãozinho insanamente insano. Valeu, falou e fui. E aí E aí Obrigado.